O que é a fonte? Por que dizes isso, polvo? Por causa das alterações climáticas, amigos. Os maus comportamentos dos humanos têm vindo a contribuir para o aumento da temperatura do nosso planeta, causando grandes períodos de seca e diminuindo o tempo das chuvas, o que faz com que a água se torne cada vez mais escassa. Pois é, para um dia de verão está imenso calor e já não chove há imenso tempo. Mas nós não podemos viver sem água. Pois não, sem ela não haveria vida na Terra. A água é o centro da vida. Ela é a casa de muitas espécies. É o que mantém as árvores e as plantas vivas para que também elas possam criar os seus próprios ecossistemas. A água é um bem muito precioso, que devemos preservar ao máximo. Mas temos de fazer algo. É urgente. O que podemos fazer? Na realidade, podemos fazer imensas coisas. Primeiro, podemos começar por mudar os nossos comportamentos. Fechar as torneiras quando escovamos os dentes ou tomar banhos mais curtos. Também podemos utilizar um regador em vez de uma mangueira, para regar as flores e as plantas. Esperem, tive uma ideia. E se partilhássemos estas dicas pela cidade? Podemos desenhar os nossos próprios cartazes. Excelente ideia! Eu vou fazer um cartaz para as pessoas fecharem as torneiras enquanto escovam os dentes. Eu vou fazer um cartaz a dizer que apenas 3% da água no planeta Terra é doce. E que a maioria é inacessível, porque encontramos-la em glaciares ou está por baixo da Terra. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a água é um recurso limitado. Principalmente a água potável, a que podemos consumir. Uau! Já eu vou fazer um cartaz para as pessoas não deitarem lixo ao mar. As vossas ideias são excelentes. E hoje estou a fazer um desenho sobre como poupar água é ser fixe. Ai sim, Salpico! Claro, amigos. Então, ao termos comportamentos que poupam água, estamos a guardá-la para nós e para as próximas gerações. E partilhar e pensar nos outros é fixe. Ora, nem mais. E se fôssemos espalhar os nossos cartazes pela cidade? Vamos! Agora que já fizemos uma boa missão, será que já posso beber água? Claro, Salpico! Anda! Também estou cheia de sede. Uf! Sinto-me mais fresco. Estava mesmo a precisar de um copo de água. É para beber até à última gota!